No primeiro instante vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante vi que era você Já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você era linda E sua mente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que viram É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Numa cama dorme de constinha Deus abençoou nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor No primeiro instante vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante vi que era você Já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você era linda Pessoalmente mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que viram É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Vamos dividir uma casinha Numa cama dorme de conchinha Deus abençoou nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Mm, 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 mm É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Numa cama dorme de conchinha Deus abençoou nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor